Aumenta significativamente o número de mortes de jovens, sobretudo na entrada dos finais de semana e à noite em Bauru, nas madrugadas pelas baladas. Inevitavelmente é essa a conclusão que está no maior volume de registros de acidentes de trânsito, nos boletins de ocorrência na cidade, que circundam e dão trabalho para a Prefeitura, para a Indúbio, para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Saúde, com o SAMU, a questão de emergência no pronto-socorro central e, obviamente, para a polícia com maiores gastos para a população. Além da questão de gestão e da questão financeira, é uma ocorrência que chama muito atenção à sua gravidade por envolver vidas, e de jovens, e de forma prematura, é lógico, de forma óbvia, o que é muito mais preocupante. Para falar sobre essas questões e de que forma o Poder Público está lidando com isso do ponto de vista da engenharia de tráfego, mas também da discussão das questões de trânsito com os outros entes, as autoridades públicas, está conosco no estúdio da TV Câmara, o Nelson Augusto Neto. Ele é da engenharia do setor de estatísticas de acidentes de trânsito na Indúbio. Neto, eu pontuei a questão do jovem, que me parece que seja a questão mais relevante para falar disso, mas antes eu vou falar da ferramenta. A Indúbio criou há algum tempo, e não é conhecido da grande parte da população, que não acompanha a gestão pública no dia a dia, mas a gente faz esse papel de levar essa informação até eles, o Grupo de Ação da Redução de Acidentes de Trânsito, o GARAT. Com quem vocês conversam a respeito desses dados? Nelson, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, falar sobre acidentes de trânsito no município de Bauru é complicado, é difícil abrir espaço para a gente, eu gostaria de agradecer. Esse grupo foi criado em junho desse ano, foi a primeira reunião que esse grupo executou. É composto pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica Científica, setor de obras, convidamos à saúde também, que infelizmente ainda não está participando, a Indúrbio, toda a parte de gestão de trânsito do município de Bauru, visando a redução desses acidentes. O que esse grupo verificou? Nós tínhamos estatísticas diferentes, a Polícia Militar tinha dela, nós tínhamos a nossa, o Corpo de Bombeiros no atendimento com as suas unidades resgates também tinha uma estatística, nós acabamos unificando. Para quê? Para chegar a um ponto ideal, para reduzir esse índice de acidentes. Então, por exemplo, a Polícia Militar, ela tinha os boletins de ocorrência e não tinha nesses dados de boletins de ocorrência, por exemplo, os locais exatos, não tinha o mapeamento desses locais exatos. Nós georreferenciamos todos esses locais agora, nós temos georreferenciados horário, local, se está chovendo, se não está, se essa pista está molhada ou se não está, dia da semana, então tudo isso foi mapeado para que em cima disso, entre a engenharia da Indurbi, o setor de obras, que é muito importante nesse sentido, fiscalização da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros entra com apoio no atendimento desses locais, então eles ficam prontos a atender esses locais também, nós sabemos que a incidência de acidentes com motociclista em alguns pontos é muito grande, então com essa unificação nós podemos trabalhar mais especificamente nesses locais aí. Do ponto de vista prático, lá por exemplo, do setor de engenharia de sinalização, vocês têm algumas ferramentas que advêm da verificação e do próprio contato, da discussão em cima dos números, não é uma questão estatística, é uma questão de ferramenta de gestão. Cito um exemplo relacionado a algumas vias que você conversou conosco a esse respeito. Por exemplo, nós temos Nações Unidas com Rodrigues Alves, nós temos oscilações de pista, tínhamos, né, oscilação de pista ali. Então o que foi constatado? A unidade de resgate ia para lá, acidentes eram leves com motociclistas, porém existiu. Ah, tem oscilação de pista, vamos entrar com a equipe de engenharia, a equipe de engenharia foi e falou, nós não temos condições de fazer isso, vamos passar para obras. Mas a Indurbi, no caso, nós temos fresas, então nós fizemos, nós fresamos daquele local ali, então acabou aquele problema de acidente ali. E é isso que nós, é um dos pontos que nós estamos mapeando agora para ver qual foi o índice de redução desse caso aí. Que a rigor, a moto, por exemplo, com uma velocidade um pouco maior, ela tem dificuldade de manutenção do equilíbrio. Sim, sim. Em função dessas ondulações. Exatamente. E ali tem uma conversão, você vinha da Rodrigues Alves e entrava na Nações Unidas. Você já fazia essa curva, tirado de uma inclinação dessa motocicleta, com oscilação, tinha quedas ali, leves, mas não deixa de ser acidentes que a gente tem que pontuar. Para as pessoas que passam pela Rodrigues Alves, o grande corredor de transbordo, inclusive de passageiros do transporte coletivo, o maior do município, com bem mais da metade do número de passageiros de embarque e desembarque todos os dias, aquelas ondulações de pistas, já tive a oportunidade de fazer matéria sobre isso, tem a questão do tráfego, lógico, pesado, dos veículos de transporte coletivo, frenagens durante as paradas, sobretudo de posto, mas na descida, que o Nelson falava com as Nações Unidas, a fresagem, para quem não conhece, faz uma raspagem inicial primeiro da pista. Sim, sim. Você nivela a pista, a pista fica um pouco mais rústica, o que dá uma aderência maior ao pneu da motocicleta. Agora, esses dados, a partir das reuniões do GARC, trouxeram, lógico, algumas outras informações. Você falava de outro ponto no centro da cidade, aqui, se não me engano, mas sobretudo um que a gente tratou aqui, o vereador Fábio Manfrinato, inclusive, na sessão, fez uma abordagem a respeito, lá na subida também da Rodrigues, mas já lá na entrada do Distrito Industrial. Sim, sim. Ali é um local que nós tivemos um acidente com uma vítima fatal, um motociclista ali. Dois anos atrás, nós tivemos um acidente também com o grupo da unidade de resgate, que estava atendendo ali, três bombeiros foram atropelados ali. Então, nós realizamos ali uma ação de engenharia, proibindo o acesso ao Distrito Industrial. É evidente que quando você faz uma proibição desse tipo, você aumenta o itinerário para as outras pessoas. Para você dar acesso agora, você tem que entrar pela São Patrício e para poder dar acesso ao Distrito Industrial. Porém, a segurança ali foi enorme. Ainda tem alguns pontos que nós queremos melhorar. Sim, acho que um radar ali um pouco acima, embora a área é a jurisdição do DR, nós já estamos conversando com isso, para reduzir a velocidade, porque a pessoa vem de uma rodovia. Ali é um ponto de início, uma avenida ali. Então, a pessoa ainda vem com uma velocidade incompatível com o local e chega naquele ponto ali. Nós tiramos todo o transporte coletivo primeiro dali. Foi o primeiro, vamos tirar esse transporte, o risco de você ter um transporte coletivo passando ali em um acidente, com ônibus lotado, ainda mais no horário de pico, indo ao Distrito. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Aí fechamos o cruzamento, estamos monitorando agora. Até agora, nós não tivemos um acidente ali. Tivemos uma colisão traseira, isso já para a área, para dentro do Jardim Redentor ali. Para quem está visualizando, a Rodrigues Alves, para quem vai no sentido do centro, o bairro, quando você passa o Horto Florestal, você já tem a rotatória, ou quem entra para o Redentor ou continua na própria avenida, você tem que cruzar a pista para acessar o Distrito do Estel. Agora, como o Nelson explicou, tem a alternativa pela marginal, que você entra no bairro Redentor, que não é nenhum trabalho, e logo lá na frente, uma segunda rotatória. Sim, que é uma rotatória que você tem um acesso muito, uma visibilidade muito grande ali. E não faz esse cruzamento automático em cima da pista, bastante perigoso. Eu estou com a lista de cruzamentos com o maior número de ocorrências, aí eu acho que para o leigo no dia a dia, aquele que não lida com as estatísticas e essas ferramentas, pode chamar atenção. É engraçado que a Avenida Nações Unidas com a Nuno de Assis, a Nações Unidas com a Rodrigues Alves, eu já sabia que era também, sempre figurou entre as que tem o maior número de ocorrências, mas as pessoas devem se perguntar por que, porque essas são duas grandes avenidas com semáforos, né? Ali é uma incógnita, mas é o seguinte, se você parar naquele cruzamento, você vê que você tem inúmeros sentidos de direção de veículos ali. Para quem vem na Nuno de Assis saindo da cidade, para quem vem na Nuno de Assis entrando na cidade, Nações Unidas, conversões ali, conversões da Nuno para entrar na Rodrigues, desculpa, da Nuno para entrar na Nações, conversão da Nações para entrar na Nuno. Então ali é um ponto crítico nosso. fechar aquele cruzamento, é absurdo a gente fazer isso daí. Nós temos acesso, é um acesso, um dos acessos principais da cidade. Nós estaríamos sobrecarregando outros acessos, por exemplo, Nações Unidas, vamos estar jogando lá para o shopping, então ali não tem condições. Ali, nós estamos pensando, é uma análise ainda, de fazer algumas conversões mais para frente, por exemplo, Gustavo Maciel. Ali seria ideal a gente, com o tempo, colocar uma ponte ali, bem no finalzinho da Gustavo, na primeira quadra, e aí você consegue jogar um pouco do fluxo de veículo para aquele cruzamento lá. Entendi. A abertura do novo viaduto vai desafogar com certeza aquele trânsito ali. Então nós vamos ter que trabalhar com uma engenharia muito pesada ali para tirar, para reduzir o síntese de acidente. Agora, a modificação de questões do trânsito no dia a dia, ainda sobre a questão dos cruzamentos com maior número de acidentes, geram novas demandas e novas demandas com o volume de veículos que tem na rua. Na rua, muito mais ocorrências. Aqui tem terceira posição, Nações Unidas, com a Marconde e Salgado. Já é uma pergunta minha. Tem influência sobre a questão do fluxo em virtude do novo shopping lá embaixo? Sim, com certeza. Embora você olhe aquele cruzamento ali, você vê que você tem uma rotatória enorme ali. Visibilidade excelente ali. E esse índice aí, a gente procura assim, nós temos levantamento desses locais, temos levantamento desses acidentes, então vamos a esses acidentes, vamos levantar. São acidentes com vítimas graves? Não. Esse índice aí, ele está registrado em todos os boletins de ocorrência. Sim, é o maior volume de colisões. Isso, exatamente. Então, por exemplo, você tem danos materiais só, mas tem. Mas ali, realmente, o fluxo ali aumentou muito. Agora, quem anda nessa região e vai para o novo shopping ou vai para a rodoviária, cruza ou vai em direção aos outros bairros, lá no sentido da Bela Vista, Parque Vista Alegre, enfim, para pegar pela Nações Unidas, o pessoal entra na rotatória. Ali tem um problema de negligência ali, muito sobrecarregando esses números. Hoje, na verdade, se você falar em negligência e imprudência, em torno de 95% dos acidentes estão envolvendo essa parte. Ou negligência ou imprudência, que é que eu descumprimento as leis de trânsito. Agora, alguns outros cruzamentos fogem da relação das avenidas, que é o que chama mais atenção aqui pelos números. E aí, aparece sem relação com avenida, porque tem outros cruzamentos aqui também de número significativo de acidentes, mas que envolvem rua e encruzamento com avenida. Então, eu vou pegar um, que é o primeiro da lista de rua com rua. Araújo Leite com Amarcon de Salgado. A mesma área de influência que ele entra ali dando. Exatamente, exatamente. Ali nós temos semáforos, nós temos faixa de pedestres. Ali, geralmente, é imprudência. A pessoa... Araújo Leite é uma rua... Hoje nós podemos chamar que Araújo Leite é uma das ruas principais de Bauru. Vamos lá, vamos assim dizer, com fluxo grande de veículos. O que ocorre ali? A pessoa ainda acredita que está numa via, numa Nações Unidas. Hoje o índice que a gente tem de acidente... Exatamente, o velho hábito. Você sai de uma avenida e vai andar numa paralela a ela. E acha que pode andar nas mesmas condições de uma avenida. Com pistas duplas, com canteiros centrais, etc. E é o que ocorre em todos os municípios. Nelson, agora eu abri essa nossa entrevista falando sobre a questão da preocupação em relação às motos. Aí você foi me dar os números e os números são, pelo menos do ponto de vista aqui, de olhar de fora, assustadores até. Porque você tem nas faixas etárias das vítimas fatais de óbito, portanto, todos... Desculpa, deixa eu melhorar os números. Na faixa de 18 a 30 anos, são todos à noite e em entradas de finais de semana. Sim, exatamente. As baladas, né? É isso, não somos contra baladas, não é isso. Não é essa a questão. É, mas esse levantamento nos leva a crer que são geralmente, são jovens, né? Em horários que geralmente estão saindo de divertimentos, o fluxo de veículo diminui, consequentemente você aumenta a velocidade e ocasiona as vítimas fatais, que é o que nós estamos vendo nessa estatística. Só de janeiro a novembro, do levantamento da Indúrbio, de 32 vítimas fatais, 13 estão nessa condição de serem jovens. E aí o levantamento deles, por isso que eu trabalho do GARAT para monitorar essas questões e identificar as causas. Mas motos, em geral, ou maior volume, disparado motos, jovens, o que é uma pena, e entradas ou madrugadas de finais de semana ou feriados. Exatamente. Temos jovens que estão trabalhando nesse horário, que tem um caso específico aí desse cara. Sim, mas quando você analisa esses acidentes, nós vamos a todos, né? Para você ter uma ideia, todos os locais de vítimas fatais, nós não vamos no local na hora, mas nós nos deslocamos no dia seguinte a esse local. E aí acompanhamos, através da polícia técnica, da polícia militar. Geralmente são excessos de velocidade, cruzamentos onde você tem visibilidade, mas a imprudência de andar num excesso de velocidade ocasiona essas vítimas fatais. Parar em alta velocidade com a moto fica muito mais difícil. Moto, para-choques, é o condutor, não tem o que falar, né? E a noite. Agora, isso gerou algumas discussões com alguns peritos, enfim, especialistas. Você também conversa com o pessoal da Indúvidos, bombeiros e outras áreas relacionadas aí a este segmento. E uma questão que eu conversei com você, vou colocar aqui no ar, é a habilitação para a primeira CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. O que você pensa a respeito dessa discussão de que a CNH no Brasil, para aquele que não usa de moto, aquele que quer ir direto para a habilitação do moto, só faz o treinamento, basicamente, num circuito fechado e não tem contato com a rua e muito menos com o carro. Hoje, adquirir uma moto é muito fácil, né? Você divide aí, paga pequenas prestações, todo jovem tem interesse em comprar uma moto. E o que ocorre? O preparo desses jovens motociclistas indo para a via pública. É o que você mencionou. Hoje o exame é feito num local fechado, né? Você faz lá uma curva à direita, uma curva à esquerda, um oito, etc, etc. Aí você vai para a rua com a sua motocicleta recebendo uma Nações Unidas, uma Duque de Caxias às 6 horas da tarde. Aí entra a experiência desse motociclista, né? Ele está preparado para aquilo, para um veículo passar ao seu lado, muitas vezes muito próximo a você. Visão periférica. Visão periférica. Você se distrai ali, um deslize seu, um movimento seu em cima dessa motocicleta, num toque aí acontece o acidente. Eu tenho uma opinião que tirar a moto com os 18 anos, será que nós estamos preparados para isso? Seria mais interessante, primeiro, a CNH de condutor, me desculpem, ir ao trânsito, ver realmente o que é o trânsito, né? O veículo nos dá uma proteção um pouco maior, você ter um pouco mais de experiência do que é o trânsito e depois sim tirar a CNH para a motociclista. O engenheiro Marcos Camerini, que é especialista, editor do Caderno Alto Mercado, consultor do jornal e de engenharia de análise, inclusive de acidentes, não só de preparo de motores na indústria tombelística, trabalhou nas grandes montadoras do Brasil, lembrou de uma questão interessante. No Japão, por exemplo, para pegar o que é feito nos outros lugares, para a gente não reinventar a roda olhando para algumas questões no dia a dia, né? De ferramenta de gestão pública, a primeira CNH é necessariamente para veículo de pelo menos quatro rodas, né? Para lembrar que tem caminhões, tem outras questões de andamento, mas veículos de passeio, nunca em duas rodas e somente depois de três anos, né? Que ele pode, ainda assim, de forma gradativa em relação às cilindradas, com espaçamento de tempos, ter acesso à moto. Hoje em dia, Nelson, a gente vê as mulheres, geralmente, né? Motocicletas de pequeno porte, andando de chinelinho, rasteirinha... Brabizinha na rua, aí. Exatamente. Virou veículo locomoção do outro lado. E cortam do mesmo jeito. Exatamente. Aí uma queda nessas condições, se não chega a fatalidade, chega a graves lesões, até mesmo deixando inabilidade essa pessoa, né? Então é isso que a gente vai ter que começar a pensar em algumas condições e tentar alterar esse código. É difícil, mas eu acho que tem que começar. Levar essa discussão para o Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente. A questão das resoluções a respeito disso. Agora, tem o vício do cara da moto, aquele que só anda de moto e vai para a rua, e um outro dado que vem dessa discussão do meio de quem está lidando com isso. Vocês são especialistas, porque estão vendo as relações e conversando sobre o tráfego no dia a dia. O cara, além de treinar em circuito fechado, só com a condição motora do domínio do veículo, na primeira CNH que nós estamos falando aqui, ele não sabe nada de carro. Vocês que são jovens, conversem com seus pais no dia a dia. E aí ele ainda se prepara só para a moto, que é o veículo mais barato, que é o veículo que ele tem acesso no dia a dia. E ele vai para a rua com os vícios da moto. Sim, a motocicleta, eu já fui motociclista há um certo tempo. Aí caí também, então hoje eu já não deixo nem meus filhos chegarem próximo à moto. É difícil. Quando você começa na motocicleta, o espaço em que você consegue passar com a motocicleta, isso lhe vicia. É muito fácil, é muito rápido. Só que a queda também é muito rápida. Você tem que dirigir para você e para outra pessoa, dirigir preventivamente. Na motocicleta isso é muito difícil você fazer. É aquilo que eu te disse, um movimento brusco do veículo ao seu lado é uma queda. Um pequeno toque ali que você tem um buraco, uma pedra, você já vai ao solo. Nelson, muito obrigado por sua contribuição aqui. A gente vai te incomodar de vez em quando lá para acompanhar os números do GART, mas sobretudo para poder ajudar através de informação pública que esses dados saiam lá também do setor público da Indúbio e dos outros entes que vocês estão discutindo e seja transferido para as pessoas para que elas possam, enfim, lidar melhor com as suas relações com a cidade. Eu agradeço e nós estamos à disposição para qualquer momento passar os dados a você, ou à imprensa, estar à disposição de vocês. Ok, obrigado a uma mensagem final. Preste atenção sobre a questão dos dados. O levantamento do GART da Indúbio apresenta que 60% das causas de vítimas fatais são com jovens de 18 a 30 anos em Balmú, óbitos. À noite, normalmente, em madrugadas. E mais um GART da Indúbio apresenta que 60% das causas de vítimas fatais.